Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nas últimas semanas o chamado primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia foi objeto de várias matérias em nossa TV Nazaré possibilitando um conhecimento daquilo que bispos, religiosos, religiosas, sacerdócios e fortes, leigos conversaram neste grande encontro realizado em Manaus várias vezes os bispos da Amazônia já se encontraram a última vez foi realizado um encontro em Santarém e desta feita ampliou-se o quadro, o grupo de bispos e representantes que se reuniram então foi um encontro com todos os estados, os regionais da CNBB que fazem parte da Amazônia Legal os regionais Norte 1, Norte 2 e Norte 3 o Regional Noroeste, o Regional Nordeste 5 e o Regional Oeste 2 uma das grandes iluminações deste encontro foi a palavra do Papa Francisco dirigindo-se aos bispos durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro ocasião em que nós todos bispos da Amazônia nos alegramos imensamente porque de repente o Papa volta o seu discurso para a Amazônia eu me lembro que quando o Papa terminou de falar nós todos nos levantamos e corremos até o palco parecíamos colegiais buscando fazer fotografias era uma grande alegria também para nós ver a reação do Papa naquela ocasião o Santo Padre disse assim a igreja está na Amazônia não como aqueles que tem as malas na mão para partir depois de terem explorado tudo o que puderam desde o início a igreja está presente na Amazônia com missionários, congregações religiosas, sacerdotes, leigos e bispos e lá continua presente e determinante no futuro daquela área quando os bispos e outros representantes da igreja se reuniram em Manaus constatou-se o que? damos-nos conta de que existem muitos problemas ainda falta muito em nossa missão evangelizadora e foram identificados alguns problemas seja sociais ou religiosos ou da caminhada no conjunto da vida da igreja analisamos e discutimos a realidade urbana a imobilidade humana que tantos sofrimentos tem causado aos povos amazônicos como o desenraizamento da terra e a perda do patrimônio cultural e religioso próprio e comum aos povos tradicionais e os que vêm de outras regiões verificamos um acentuado crescimento de outros grupos religiosos e de pessoas sem religião como consequência da precária presença de nossa igreja nos movimentos migratórios fomos informados a respeito dos grandes projetos implementados na região de modo especial as hidrelétricas que representam uma nova invasão do capital visando explorar as riquezas naturais e aproveitar o potencial energético de nossos rios sem olhar para os prejuízos que causam o meio ambiente com a sua imensa biodiversidade e a destruição da vida e da história de muitos povos tradicionais constatamos com dor o desmatamento contínuo e novamente crescente das florestas amazônicas que nos assusta pelos imensos prejuízos e pela ameaça no equilíbrio ecológico do planeta frente ao desmatamento a concentração da terra e as monoculturas percebemos a urgência da realização da reforma agrária e agrícola constatamos o crime impune da prática do trabalho escravo que ocorre em empresas do agronegócio e em áreas de mineração ficamos horrorizados ante o criminoso tráfico de pessoas e drogas sustentado pela ganância miséria e impunidade além do assassinato de jovens campanha da fraternidade do próximo ano será sobre essa chaga da nossa sociedade e muito de nossa região que é o tráfico humano ouvimos ainda durante aqueles dias relatos de um representante dos povos indígenas e de um quilombola que nos falaram de suas organizações lutas, conquistas e nos alertaram para os graves riscos de perderem através da proposta de emenda constitucional PEC 215 direitos conquistados em relação à demarcação e garantia dos seus territórios assegurados na Constituição Federal lembramos ainda que o artigo 68 das disposições transitórias da Constituição Federal reconhece aos remanescentes dos quilombos a propriedade definitiva de suas terras devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos enfim, constatamos que o domínio de um sistema único de mercado o individualismo típico da sociedade e da cultura de hoje e a violência urbana destroem os laços e as relações tradicionais a família, a natureza, o mundo dos povos indígenas dos caboclos, seringueiros, agricultores e berinhos tudo é desagregado e desestruturado e essa realidade provoca a crise da esperança pois rouba os sonhos, as aspirações desorganiza as lutas, abre espaços para messianismos políticos e religiosos ou para um milenarismo alienante e vazio de sentido aqui nascem os compromissos o que a igreja na Amazônia Legal quer fazer reafirmamos nossa identidade de ser igreja discípula da palavra testemunha do diálogo servidora e defensora da vida irmã da criação missionária e ministerial que assume a vida do povo que se articula na paróquia como rede de comunidades e nas comunidades eclesiais de base causa-nos profunda dor ver milhares de nossas comunidades excluídas da Eucaristia Dominical a maioria delas só tem a graça de celebrar o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor uma, duas ou três vezes no ano o Senhor na véspera de sua morte não deu um bom conselho mas um mandato explícito fazer isto em minha memória o decreto presbiterorum ordens do concílio Vaticano II declara que a Eucaristia é fonte e ao mesmo tempo ápice de toda a evangelização também a constituição dogmática Lumen Gentium fala da Eucaristia como fonte e ponto culminante de toda a vida cristã torna-se urgente e necessário criar estruturas em nossa igreja para que os 70% de comunidades que hoje estão excluídos da celebração eucarística dominical possam participar da fração do pão o sacramento da piedade sinal da unidade vínculo da caridade banquete pascal a cultura urbana transforma profundamente a compreensão do papel dos leigos e da mulher na igreja na sociedade civil eles vivenciam processos de empoderamento social quando se exercitam na construção de uma sociedade que preserve os direitos sociais e coletivos práticas e relações cotidianas existem hoje exigem hoje no interior das pastorais modelos de igreja assentados em relações recíprocas mais do que no complemento no diálogo horizontal em lugar de imposições verticais na profunda experiência de serviço em lugar das lutas pelo poder o protagonismo dos leigos na igreja é insubstituível imprescindível a missão dos leigos é o das realidades em que vivem e trabalham mundo da família do trabalho da cultura política lazer arte comunicação universidade a participação nos diversos níveis nos conselhos de direitos em campanhas outras iniciativas fortalecimento da sociedade civil formação de pensadores e pessoas que estejam evangelizando nos diversos níveis de decisão a corresponsabilidade e participação de leigos e leigas como sujeitos com vez e voz deve acontecer na elaboração e execução dos pranegimentos pastorais nos centros de discussão e decisão das igrejas particulares aí a necessidade que foi reconhecida de formar ministérios adequados às necessidades das comunidades especialmente o ministério do pastoreio de comunidades exercido por leigos e leigas que sejam servos e servos do povo abertos ao diálogo e ao trabalho em equipe almejamos também que era o pedido do papa investir na formação de presbíteros e irmãos e irmãs de vida consagrada autócrões e os que chegam de fora para que sejam despojados simples não busquem autopromoção sejam missionários e vivam em maior sintonia com as comunidades e saibam trabalhar junto com os outros enfim os bispos religiosos religiosas leigos disseram comprometemos em dar visibilidade ao tráfico de pessoas para enfrentar esses crimes hediondos contra a liberdade e a dignidade da pessoa humana apostamos na campanha da fraternidade 2014 que tem como tema fraternidade e tráfico humano precisamos dar maior ênfase aos meios de comunicação pois sabemos de sua importância para a evangelização e aí os bispos e todos os participantes disseram que sabemos que a problemática da Amazônia é global e queremos abrir-nos a uma visão pan-amazônica que nos convoca a buscar caminhos de colaboração e compromisso entre as igrejas da América Latina e para tanto uma especial atenção aos jovens ao trabalho da pastoral vocacional para que nós tenhamos a formação de ministros adequados para a nossa realidade o documento termina assim a carinhosa devoção a Nossa Senhora de Nazaré Rainha da Amazônia nos leve a cumprir o que ela nos pede fazei tudo o que ele vos disser é bom que assim nós temos uma visão do conjunto do encontro e das declarações de todos os participantes do primeiro encontro da igreja católica na Amazônia que aconteceu em Manaus em nome de 56 bispos 109 sacerdotes religiosos religiosas leigos e leigas que participaram do encontro assinaram o cardeal Dom Cláudio Humes Dom Sérgio Castriani Dom Jaime Vieira Rocha Dom Erwin Kreutler Dom Macir Grech que são os membros da Comissão Episcopal para a Amazônia Deus abençoe todos os nossos esforços pastorais todas as lutas que nós empreendemos para responder aquilo que Nosso Senhor pede de nossa igreja fique conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo em nossa TV Nazaré caríssimo irmão caríssima irmã neste final de semana a partir de amanhã no cinema lá do shopping Pátio Belém estará em cartaz um filme chamado Blood Money Dinheiro de Sangue é um documentário sobre o aborto legalizado no sábado passado eu fui com muitas outras pessoas católicas e de igrejas evangélicas de outros grupos religiosos também espíritas muitas pessoas de vários segmentos da sociedade mas todas essas pessoas se identificavam por ser pró-vida e contra o aborto estava presente o diretor do filme diretor e produtor um senhor americano um homem que eu considerei assim um verdadeiro apóstolo da vida documentário é muito forte é muito sério durante esses dias vocês devem ter acompanhado pelos nossos programas da rádio Nazaré FM eu tenho insistido e faço aqui hoje na véspera deste filme entrar no circuito comercial nós queremos lotar o cinema neste final de semana é um gesto de apostolado sair de casa e ir assistir a esse filme porque quanto mais pessoas assistirem mais força nós teremos também diante dos meios de comunicação diante da sociedade e diante de pessoas que no congresso nacional posteriormente poderão ajudar-nos ou então atrapalhar-nos para que nós defendamos a vida portanto no shopping Pátio Belém eu peço as pastorais que trabalham com a área da família pastoral familiar os movimentos familiares os nossos jovens nas paróquias que se movimentem de hoje até o domingo e que deem um jeito para ir assistir a esse filme sabe o que nós queremos é que enchendo o cinema nesses dias os distribuidores mantenham o filme mais dias para ser exibido e assim nós queremos criar uma opinião pública favorável a vida o meu convite a todos para que se dirijam ao cinema neste final de semana a partir de amanhã lá no Pátio Belém para assistir a esse filme é um documentário muito forte muito sério sobre o aborto legalizado para que nós não caminhemos na direção daquilo que existe o filme diz respeito aos Estados Unidos mas lá e em outros países também existe a mesma coisa as perguntas que as pessoas nos enviam Leila Thais Melo tem oito anos Dom Alberto quero saber para onde vão as crianças que morrem antes de serem batizadas e também quero saber se Deus é bom e é amor porque existem crianças sofrendo passando fome e morrendo com doenças muito doloridas obrigado Leila Thais pela sua pergunta a misericórdia de Deus a bondade de Deus vai ao encontro de todas as pessoas na situação em que elas se encontram Deus vem com a mensagem de salvação Deus tem caminhos infinitos na sua bondade para salvar as pessoas porque não foi por própria culpa que ficaram sem o batismo portanto são tocadas pela bondade de Deus pela bondade infinita do Senhor muitas vezes a gente sabe que os pais desejariam o batismo daquela criança esse desejo do batismo esse sonho de que a criança viesse a ser batizada mas os caminhos da bondade de Deus são infinitos para salvar também essas crianças você pergunta se Deus é bom e amor porque existem crianças sofrendo passando fome morrendo com doenças muito doloridas veja só primeiro que a fome é o sofrimento que existe no mundo às vezes a gente tem uma facilidade de colocar a culpa em Deus né se você imaginar uma coisa que só aquilo que sobra e que é desperdiçado no mundo já daria para resolver o problema da fome no mundo em outras palavras só para pegar o assunto da fome nós temos a solução que está muito nas nossas mãos porque o Senhor nos deu a terra para que nós a cultivemos e que assim nós possamos ajudar a fim de que todas as pessoas tenham o necessário e as doenças e os sofrimentos eu sempre penso que a gente precisa entender bem as coisas porque nós enxergamos as coisas só do nosso lado Deus é capaz de aproveitar até uma enfermidade que aconteceu por algumas circunstâncias da própria natureza para o bem da família eu conheço famílias que tiveram crianças que nasceram com alguns defeitos alguns problemas e que já me disseram o maior tesouro da nossa vida foi aquela criança porque Deus tem um jeito diferente de enxergar as coisas quer ver como pode mudar tudo São Paulo disse assim tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus nós queremos sempre saber o porquê comecemos a amar a Deus e aí vamos descobrir que tudo até as enfermidades até os sofrimentos até os problemas tudo pode colaborar contribuir para o bem daqueles que amam a Deus eu recebi uma pergunta de Raimundo Arruda filho ele se refere a uma parábola do evangelho quem é pois o servo fiel e prudente que o senhor constituiu sobre os de sua família para dar-lhes alimento no tempo oportuno bem-aventurado aquele servo que o seu senhor na sua volta encontrar procedendo assim em verdade vos digo ele o estabelecerá sobre todos os seus bens mas se é um mau servo que imagina consigo meu senhor tardavi e se põe a bater nos seus companheiros e a comer e beber com os ébrios o senhor desse servo virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe o despedirá e mandará ao destino dos hipócritas e ali haverá choro e ranger de dentes seu salvador seu Raimundo desculpe seu Raimundo Arruda filho ele diz assim na parábola o senhor Jesus menciona que certo o senhor confiou a sua casa com os servos a um mordomo fiel e o incumbiu de alimentá-lo suprir as suas necessidades a seu tempo e aí as perguntas que ele faz mas antes de chegar às perguntas eu quero fazer uma observação com o senhor seu Raimundo uma parábola não necessariamente se dirige a grupo A B ou C ou uma pessoa ou outra a parábola era uma história criada por Jesus a partir de fatos da própria vida quem é o senhor que constitui o mordomo quem é o mordomo servo fiel e prudente quem são os seus com servos a expressão que ele usa os outros servos o mordomo afinal de contas no grande banquete da vida na grande responsabilidade da vida é o senhor aquele servo fiel e prudente pode ser o senhor posso ser eu porque nós temos responsabilidades que sustento se refere o senhor é uma parábola ele diz vamos fazer de conta vamos pensar uma pessoa que tem uma responsabilidade o patrão então deu aquela tarefa e aquele servo tem que cuidar bem das coisas você pode pensar no sustento da casa você pode pensar em tudo aquilo que eu ou o senhor podemos oferecer aos outros do bem que existe que tempo é este a que se refere o senhor a leitura da parábola nos faz pensar que nosso senhor nos deu um tempo e um dia ele vai voltar o nosso chamado pessoal no final de nossa vida ou quando o senhor retornar no final do mundo esse é o tempo que o senhor nos dá para cuidar bem das responsabilidades que nos são atribuídas que bem são estes que o senhor confiará ao servo fiel e prudente você pode imaginar na eternidade toda na eternidade toda o que quer dizer este espancar os companheiros maltratar uns aos outros não cuidar bem da vida das pessoas comer e beber com ébrios é a mesma coisa que você porventura pode ter uma casa um empregado que aproveita que ficou tomando conta da casa e bebeu tudo aquilo que tinha lá de possibilidade então são fatos certamente que Jesus deve ter sabido ele aproveita para contar esta parábola que lugar é este onde haverá choro e ranger de dente um desejo que ninguém vá para lá porque é uma expressão para falar do inferno para falar da perdição eterna um grande abraço senhor Raimundo Arruda Deus abençoe a sua vida e o seu gosto de conhecer a sagrada escritura uma pergunta a pessoa não se identificou ela diz assim se o casamento é indissolúvel porque existe o tribunal eclesiástico o tribunal eclesiástico não trata somente de casamentos trata de outras situações ligadas à igreja então é um tribunal semelhante àquilo que existe nos tribunais civis quanto ao casamento o casamento válido ele é indissolúvel mas eu retomo aqui explicações que já dei anteriormente pode acontecer que uma pessoa tenha feito a cerimônia do casamento mas na prática tenha faltado a condição para a validade daquele casamento vou dar um exemplo muito simples uma pessoa foi forçada ou foi constrangida a se casar eu falo até com uma brincadeira casamento tipo quadrilha de festa junina que tem o pai da noiva com o revólver atrás do noivo fala que quer a pessoa falou tudo na cerimônia mas não tinha liberdade suficiente estava sendo obrigado a casar casamento obrigado não tem valor de sacramento mesmo que a cerimônia tenha acontecido vou dar um outro exemplo espero que não exista mais isso mas na história já aconteceu muito eu dou um jeitinho de casar com uma moça porque sei que ela tem uma herança que vem do seu pai eu não queria a moça eu não queria o casamento eu queria o dinheiro então houve uma intenção houve um dolo isso invalida o casamento às vezes as pessoas querem se casar jovens demais porque a igreja tem essa prudência não deixar dois adolescentes casarem não basta que você tenha as condições físicas para uma vida conjugal é necessário ter o juízo a cabeça para viver bem o casamento porque o casamento não é uma brincadeira portanto nós precisamos estar atentos a isso e o tribunal eclesiástico serve para analisar nesse caso do matrimônio se aquele casamento foi válido ou não como é uma sentença do tribunal vai dizer assim tendo analisado as circunstâncias se constata e se decreta que aquele casamento não valeu ou então que ele valeu mesmo se foi válido nada e ninguém podem dissolver aquele casamento se não foi válido então aquela pessoa as pessoas envolvidas elas são livres para contrair então o matrimônio válido por isso o tribunal eclesiástico não vai dissolver qualquer casamento validamente existente mas ele vai analisar as situações para verificar se aqueles casamentos foram efetivamente válidos desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém Amém